Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo, né? Uma semana... Olá pessoal! Depois de uma semana descansando a minha beleza, decidi gravar aqui pra vocês, tá bom? E olha aqui quem quer aparecer também, ó! Todo mundo quer aparecer no vídeo! Então, né gente? Eu trouxe esse vídeo hoje porque eu estou tentando desentralhar aqui o meu guarda-roupa que está muito cheio E eu reparei também que eu estou lavando muita roupa ultimamente e eu percebi que estou sempre usando as mesmas roupas Porque, né gente, como eu estou no pós-parto ainda, né? 4 meses pós-parto, meu corpo não voltou, né? Então, eu estou bem acima do peso, então eu acabo usando sempre as mesmas roupas que dá em mim Então, eu decidi que eu vou tirar as roupas que não estão dando, que eu não estou usando E acredito eu que não vão dar, mesmo que meu peso volte, né? O corpo muda muito Então, eu vou tirar e quando meu corpo voltar ao normal ou se eu conseguir emagrecer, eu compro roupas novas, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu já consegui desapegar aqui, tá bom? Fala, vem comigo, vem com a gente Fala, Davi, vem com a gente Vem com a gente Bom, gente, aqui estão algumas coisas que eu consegui desentralhar Essas aqui são roupas do grupo infantil que eu fazia a parte, né? Vou separar melhor aqui pra ficar melhor pra vocês verem Ó, gente, separei aqui, ó Essas aqui são pandeiros que eu usava no grupo de dança que eu fazia a parte Então, como eu não tenho mais esse grupo de dança, eu vou me desfazer desses pandeiros É, isso aqui são coisas do Davi que eu ficava guardando também Separei os mais importantes e os que não tem utilidade, eu tô jogando fora E aqui, né, alguns sapatos que estão pequenos em mim, eu fico guardando Ah, no verão eu vou usar e chegando o verão eu tô sempre usando a mesma coisa Que, na verdade, era só essa alpagarta aqui que eu usava muito Tanto que ela tá bem escolada já Eu vou jogar ela fora e quando entrar o verão eu compro outra Eu tenho uma alpagarta ali também da Amy que tá aí, tá durando pra bastante tempo Então ela vai ficar pro uso mesmo Essas aqui são roupas do grupo de crianças que eu fiz parte, eu usei pra projetos Fiquei guardando, mas agora eu vou jogar fora E roupa de dormir Alguns vestidos que não estão dando mais em mim Essa calça também não dá mais E alguns vestidos também que não estão dando em mim, ficou feio Eu usei esse vestido até pra apresentação da Larissa, mas Achei que não ficou legal Então eu vou me desfazer de tudo isso Gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó Como ficou as minhas gavetas Olha Aqui a de blusa eu tirei algumas já tem um tempo, né Aí ficou bem mais vazia Aqui São calças de dormir Macacões Que eu tô guardando pra... Ultimamente tem feito calor, né Então eu tô usando bastante eles Aqui short, calça leg Tenho usado mais leg mesmo Por causa da minha circunferência abdominal E aqui ficou só alguns vestidos, né Que eu comprei na minha gravidez, ó Esse aqui Esse, né Esse daqui é um pretinho que eu usei esses dias e deu Então deixei guardado pra usar a Pepe Igreja Esse aqui Esse aqui ficou apertado no braço Eu tô pensando em cortar as mangas Porque ele tá bem novinho E aqui eu separei também, ó Roupas da Larissa Que ela já perdeu Pro Everton levar pra doar Bu! Tô fazendo uma limpeza de pele Que eu tô sentindo meu rosto bem sujo, sabe Tô pensando em cortar as pontas também do meu cabelo Tô achando muito ressecado Tô pensando se eu corto ou não Olha como tá ressecado E eu falei no vídeo, né Que eu ia jogar fora Mas eu ia jogar fora só os papéis, tá, pessoal Papel, né Essas coisas que estavam aqui guardadas sem utilidade, né Papel velho Sandália arrebentada Roupa manchada Eu jogo fora As roupas que eu vi que estão boas, né O Everton levou pra doar Tá bom, gente? Eu não joguei fora, não Oi, gente Voltei pra finalizar o vídeo Mostrar pra vocês Uma coisa que eu fiz aqui na casa Quero mostrar pra vocês O que eu fiz Quem adivinha o que é? Tcharam! Olha, gente Como que ficou bom aqui o espaço Tirei a geladinha daqui Que eu tava tanto querendo tirar Davi ficava esbarrando aqui toda hora Eu consegui tirar Eu mesma arrastei pra lá Ficar esperando pelo Everton, não Aí aqui, ó Só falta esse cesto que eu vou trocar Porque fica assim As roupas expostas Eu não gosto muito, né Aqui ficou um espacinho também Olha só como ficou bom, gente Aí aqui essa pá e essa vassoura Eu tô limpando aqui Mas eu vou arrumar um Aqui eu coloquei os produtos de limpeza, ó Lembra que ficavam meus vidros aqui? Então eu tirei Tem uns baldes aqui Produtos de limpeza Que fica escondido atrás da geladeira, na verdade, né Aqui alguns vidrinhos Com algumas guloseimas E ali atrás Minha boleira Que eu coloco os pães, né Deixo guardado ali dentro Aí aqui ficou do mesmo jeito que já tava E olha como ficou bom, gente A geladeira aqui Escondendo a máquina Não ficou bom? Ai, gostei bastante A gente tem planos, né De fazer uma Um balcão aqui de pedra E uns armários Mas é um plano bem distante Não é pra agora, não Nossa, eu gostei bastante Achei que ampliou mais a sala Ficou melhor pro Davi brincar Vou mostrar a visão daqui, ó Olha como ficou bom pra ele brincar, gente Aqui, gente No quarto Eu tirei dali, tá vendo? Tem um ninho que tava ali em cima Deixei só a cadeirinha, né Que a gente vai usar na palmaria espiritualmente Mas eu tô querendo arrumar um outro lugar pra essa cadeirinha E eu vou me desfazer de algumas bolsas também Né Porque eu tô sonhando que tem muita coisa acumulada Né, mamãe? Aí no decorrer da semana Eu vou Vou tá organizando aqui algumas coisas E vou filmar E trago um segundo vídeo pra vocês de organização Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo Tchau